Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer 45 graus na peça. Tá vendo aqui? Essa parte aqui vai pegar um recorte, só que nessa quina aqui eu não quero deixar aquele barro vermelho da cerâmica aparecendo. Então, para isso eu fiz aqui, 45 graus desse lado e vou fazer também 45 graus nessa peça que vai ficar aqui. Eu vou te mostrar passo a passo como é que faz isso. Ela vai ficar desse jeito aqui. Tá vendo aí? Porque você olhando aqui de frente, tá vendo aqui o acabamento dessa peça. Você olhando daqui, tá vendo o acabamento dessa? Não tem aquela parte vermelha aqui, né? Que normalmente fica aparecendo na cerâmica. Então, eu vou te mostrar como fazer esse serviço passo a passo. Beleza? Então, vamos lá para a bancada. Então, aqui ó, tá a peça e lá, tá? Então, a gente vai fazer aqui ó, 45 graus nessa parte. Aqui ó. Primeiro, eu vou passar a serra a mármore tirando aqui ó, 50% dessa parte aqui da frente da peça. Por que 50%? Porque se eu passar muito em cima, termina quebrando aqui ó, o esmalte. Então, eu passo aqui pela metade já em 45 graus. Depois eu faço o rebolo 60 e 120. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. Pronto aqui ó, tá vendo? Eu vou tirar metade aqui dessa quina todinha com a serra mármore. Que é para adiantar mais quando eu for passar o rebolo, não demorar tanto para fazer o 45 graus aqui. Beleza? Aqui, eu pego esse balde e coloco aqui em cima ó. Que é para não ficar vendendo a peça. E também, se eu ficar com a mão muito em cima assim ó, pode ser que a serra mármore solte e bata aqui na minha mão. Então, para prevenir, eu faço isso aqui ó. Coloco um balde. O balde aqui tá com impermeabilizante, mas você pode colocar um balde cheio de harina. Beleza? Então, vamos lá. Aqui ó, a serra mármore vai pegar nesse meio. Cuidado para não subir demais com o disco, porque se o disco subir demais, vai destacar essa parte aqui ó. Pega pelo meio, desde aqui do início até aqui no final. Pronto aqui ó. Eu já fiz aqui uma parte, tá vendo? Então aqui, já fica mais fácil para fazer o desbaixo com o rebolo, porque eu já tirei aqui mais ou menos 50%. Agora eu vou usar aqui o rebolo 60 e depois para dar o acabamento fino, eu passo o 120. Quando eu estiver passando o rebolo aqui, também tem que ficar aqui ó, a 45 graus. Não coloca nem assim, para cima e nem muito para baixo, senão vai pegar aqui na quina. Tem que ser aqui ó, em 45 graus já, porque você já vai fazendo o trabalho. Aqui eu já passei o rebolo 60. Agora eu vou trocar pelo 120, que é mais fino. Pronto. Aqui ó, olha como ficou. Agora eu vou colocar essa parte aqui junto com a outra, para você ver como fica o 90 graus certinho. Olha aqui pessoal, vê aí como fica. Tá vendo aí? Então, quando chegar lá na parede, vai ajustar e 90 graus fica desse jeito aí que vocês estão vendo. Colocar o estalho aqui ó. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve. Nosso canal tem tudo sobre a construção civil. E caso você procure um vídeo no nosso canal e não ache, é só pedir aí embaixo nos comentários, que assim que eu tiver oportunidade, eu faço esse vídeo para você. E caso já tenha o vídeo no nosso canal, eu posso colocar o link do vídeo para você assistir. Beleza? Então é isso aí. Não esquece do like, se inscreve no canal. Um forte abraço. Fica na paz. Fica na paz.